Quem mora em torno da Alameda Ricardo Paranhos, no setor marista, sabe que o movimento por ali é grande. Muita gente frequenta o local para praticar atividades físicas ao ar livre. O problema são os acidentes. Os moradores dizem que batidas entre carros e motos são frequentes. Já foram vários. E além de acidente, o pessoal não respeita muito os limites de velocidade aqui não. Então é comum você estar correndo, carro passa em alta velocidade, moto, sábado, domingo, é bem perigoso. No último sábado, o motorista perdeu o controle do carro e capotou indo parar no canteiro central da avenida. Ninguém ficou ferido. O poste que o motorista derrubou após bater o carro continua aqui. Por sorte, ninguém que passava naquele momento foi atingido. Para os moradores do bairro, o alto índice de acidentes acontece por causa da alta velocidade. Os motoristas que passam por aqui não respeitam o limite da via, que é de apenas 40 km por hora. Somente neste ano, já foram quase 1.400 capotamentos em Goiânia. Na Ricardo Paranhos, os atletas e pedestres disputam lugar com os carros. Para eles, alguns trechos da via deveriam ser fechados. O ideal, e a SMT, poderia fazer um estudo da possibilidade de se fechar esses cruzamentos, porque iria haver a proteção dos atletas e nós também não atrapalharíamos os carros. A Secretaria Municipal de Trânsito tem um plano para tentar diminuir os acidentes na avenida, que é uma via importante da cidade. Nós estamos já concluindo uns estudos aqui, aonde nós vamos tomar medidas para realmente conter esse excesso de velocidade que está sendo exercido aqui, com a implantação de equipamentos eletrônicos, de fiscalização eletrônica, radares móveis, nós vamos ter aqui também, muito em breve. Vamos semaforizar também algum cruzamento que chegue nessa via, para poder exatamente conter toda essa velocidade.